O professor Renato Saraiva, a gente está recebendo 300 pessoas no comitê agora para uma palestra, às 19 horas. Então, eu peço que todos se sintam abraçados e beijados e que recebam o meu caloroso agradecimento. Obrigado, pessoal. Obrigado mesmo. Se você pensa que vai sair daqui possível quem quiser, sem ouvir a palavra de Jair Assola, eu não ouvi. Porque a história em Pesqueira e a história das mudanças, Pedro, e a história das mudanças, Henrique Mariano, que não está aqui. E a história da mudança que lhe trouxe a ser o candidato. Você, Guto, e você, Rony. A história começou com esse homem. Um cara que eu tive até tosse e colo, porque sentado lá na Giovanna Pizzaria, eu ficava olhando para ele, ele em pé, e uma vez eu pedi, cara, senta, que eu não aguento mais. Eu já estou quase com tosse e colo. Foi quem deu origem e foi quem disse aqui em Pesqueira. Eu o questionei no meu mesão. Eu o questionei. Se você for candidato à reeleição, não terá o meu voto. Com a palavra, doutor Jaime Asfora, o melhor presidente da OAB de Pernambuco. Porque foi ele que moveu o morriu e trouxe as melhores. Pessoal, eu fico sem jeito de falar desses exageros todos, mas eu queria só dizer uma coisa. Foi em 2006, Silvio sabe que começou, em 2006, onde começou a nossa caminhada rumo à vitória desse grupo, para uma nova OAB. Começou aqui em Pesqueira. Foi a primeira cidade que a gente visitou, em Pedro, inclusive. Quando ninguém acreditava na gente, ainda era zebra. Eu conheci Silvio aqui, tinha conhecido pelo telefone. Mas aqui a gente começou uma amizade, e uma amizade baseada em princípios e numa luta igual. Para transformar o OAB. Tirar o OAB da mão de uma carta, de cardeais. O OAB onde os dirigentes se serviam muito mais do que serviam a classe. E fazer um OAB independente, corajosa, prestando serviço a categoria, onde não há reeleição na seccional para pedir oxigenação, uma democracia fluida, leve, contemporânea. E eu estou muito feliz de novamente estar aqui. O Rony lembrou que começou o período eleitoral aqui, que o Pesqueira, além de trazer bons fluidos, tem excelentes militantes dessa nova OAB, que são vocês, que se renovam também. Estão aqui em 2006, tem vários rostos novos. Então, eu queria agradecer a Guto, a Silvio, a Carmelo, nosso ex-presidente e amigo também, a Sérgio, que é um grande amigo, a advocacia mais jovem, que está aqui, e também é a mais experiente da pessoa do Daniel. E dizer a vocês que eu fico feliz e animado. E para tudo dar certo, pessoal, a gente precisa só descansar dia 19. E pedir votos indecisos, ainda tem uma grande parte dos advogados indecisos. Cada dia, se cada um conquistar o voto de um indeciso, a gente está dando um grande passo para Rony Duarte ser eleger presidente, Guto ter um aliado aqui, e Rony ter... Guto ter um aliado lá em Recife, e Rony ter um aliado aqui. E a gente continuar tendo orgulho da AB. A AB não pode servir ao poder econômico, não pode ser capataz, capataz não, não pode ser ser emissal do judiciário, o judiciário não pode ser nosso capataz. A AB não pode ser do Guilherme Uchoa da vida, que é o que simboliza, o que tem de pior na política brasileira e pernambucana. A AB não pode servir à escória da política. Pelo contrário, ela tem que fazer o que ela sempre fez, combater a escória da política e lutar por uma política nova, diferente, onde o interesse público prevaleça. Então, muito obrigado, e eu fico muito feliz saindo aqui de Pesqueira. Obrigado, mais uma vez. E meu abraço também ao nosso Hudson Pierre, que vai fazer um belo trabalho na Arco Verde, e tenho certeza que vai ganhar as eleições também.